Música Parabéns, Sr. Stefano Leone. O senhor é o novo presidente proprietário do grupo Ecotelecom de Comunicação. Com licença. Lígia? Mãe? Vocês não estão vendo um fantasma. Eu estou viva. A venda da Ecotelecom está cancelada. Mamãe? Filhinha? Mas como isso? Eu não acredito no que está acontecendo. Não agora. Essa mulher não estava morta? Lígia? Onde é que você estava esse tempo todo? Eu estava escondida, Rafael. Tentaram me matar. Eu estava com muito medo. Mas diante da eminente venda da Ecotelecom, eu resolvi aparecer. Bom, senhores, essa é uma situação muito delicada para a família, como vocês podem perceber. Eu peço a todos que se retirem, por favor. Stefano. Você fica. Onde é que você estava escondida esse tempo todo, Lígia? A essa hora aquele picareta do Stefano já deve ter colocado as mãos dele na Ecotelecom. Que azar, Antônio. E o pior é que eu não sei o que eu vou dizer para os meus superiores, Wagner. Eu não sei o que está acontecendo, sabia? Já é o terceiro caso que eu perco esse ano. É uma pena, mas não se pode vencer sempre. Mas a justiça tem que prevalecer. Não sei até quando o Brasil vai ter que ficar aguentando esses bandidos de colarinho branco e continuam impunes. Só um minuto, espera aí. Alô? Pode falar, Patrícia. Sim, sim, eu estou sabendo. Da venda, estou sabendo. Como é que é? Viva! Não, Patrícia, obrigado por você ter me avisado. Não, eu estou indo para aí sim. Tá bom, tchau. O que foi que aconteceu? Antônio, você não vai acreditar. Mas hoje, meu amigo, é o teu dia de sorte. Vem comigo, vai. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Eu não sei, eu tenho que falar aqui na frente dos dois? É melhor a gente ir embora, cheia. Não, não, que isso, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Celeste, como é que você descobriu que eu tava gostando de você? Eu tenho certeza que você gostou do beijo que eu te dei, não gostou não? É, na verdade, eu... Ih, que isso, se gostou, menina, ainda pediu mais. Cala a boca, cala a boca, tá na jura do funk. Ih, que isso, mostra o abdômen. Subiu o vidro aqui, pronto. Celeste, é verdade, eu gosto de você. E eu queria saber se você queria namorar comigo, quer dizer, se você não quiser namorar comigo, não tem problema. Mas você... Essa menina não perde tempo, cara. Ô, calor! Gente, vai... O que vocês estão olhando? Não tem nada pra ser visto aqui, vamos lá, circulando, circulando. Ih, você também, viu, Celeste? Volta ao trabalho, depois a gente conversa. Põe trabalho nisso, né, Landelon? Conta com esse prazer, né? Ah, é, Landelon. Bem que você podia permitir que eu tivesse, assim, um ajudante aqui na cantina, né? Ah, mas não fica... Se ficar pulsando, eu vou acabar... Você tem... Eu vou ter que... Dá licença. Eu tô... Um beijo. Então, Lígia, diga logo, onde é que você tava escondida esse tempo todo? Eu estava escondida com uma amiga. A Rebeca. Aliás, eu não estava tão escondida assim. Você me viu várias vezes. E adorou as minhas apresentações no Glam. Diana Fleck. Eu vou embora. Depois acerto as contas com você. Eu já falei que é melhor ninguém sair daqui. Muita coisa tem que ser esclarecida. Eu não pertenço a esta família e nem a esta empresa. Com licença. Deixe esse homem aí. Deixe. Mas nós vamos ficar. E aguardar o meu advogado com a polícia. Eu acho bom mesmo você chamar um advogado. Porque você vai ter que prestar contas à justiça por falsa identidade. E você tem muita coisa a esclarecer com a polícia. Lúcio Pimentel. Lugar de gente louca. Coisa mais estranha. Nossa, Solange. Parece até um sonho essa história toda. A dona Lígia é viva e de volta aqui na empresa, menina. Não é sonho não, meu bem. É a pura realidade. Ela ressuscitou e está trancada na sala de reunião com todos. E é bom a gente se preparar porque é hoje que isso aqui vai virar um pandemônio. Espera aí, Wagner. Espera aí, só um minuto. Como assim a Lígia está viva? Sei lá, Antônio. Foi a secretária dela que falou. Calma. Olha só, nós visitamos o local do acidente. Seria impossível alguém sobreviver a uma queda daquelas? Isso eu não sei. Cabe a você investigar. O que eu sei é que a Lígia agora está na Eco Telecom e impediu a venda da empresa para o Stéfano. Então vamos para lá agora. Vamos nesse momento, porque ela está precisando agora do advogado dela. Ah, mas ela vai precisar mesmo. Principalmente se ela fingiu que estava morta. Antônio, vamos? Sheila, 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 vem cá, vem cá, vem cá. Estou muito preocupado. Estou preocupadíssimo, preocupadíssimo. Esse meu namoro com a Celeste não vai dar certo. Porque eu tenho um problema, Sheila. Não. É. Meu Deus, eu não acredito. Pois é. Então quer dizer que você é... Pois é. Infelizmente eu sou... Ai, não acredito. Fala baixo. Fala baixo que eu não quero que ninguém saiba que eu sou. Entendeu? Principalmente a Celeste. Peraí, peraí. Então quer dizer que você não tem família nenhuma, né? Que não tem os filhos aí escondidos. Claro que não. Claro que não. Como é que eu posso ter filho se eu sou... Entendeu? Ai, maninho. Ó, vem cá. Eu quero que você saiba que eu estou do seu lado, hein? Aconteça o que acontecer. Mas a Celeste tem que saber disso. Sei. Você quer que eu fale? Não, 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 não. Deixa que eu mesmo vou falar assim que eu tomar coragem. Você me faz sonhar e acordar flutuando no céu. Ai, meu Deus. O que será que anda acontecendo por lá, hein? Ai, eu não sei, Christian. Será que não é melhor a gente ligar pra ela? Não, não. É melhor não. Ô, Rebeca, você conhece um bom advogado? Conheço, por quê? Eu acho que a gente vai acabar se encrencando. É, por termos ajudado a Lígia a se esconder e criado essa nova identidade de Diana Flagg. Christian, a gente só estava ajudando a Lígia. Protegendo ela do Lúcio que tentou matá-la, né? Pois eu acho que se a gente não se cuidar, assim que a polícia descobrir tudo, a gente vai acabar indo pra cadeia. Não. Não, não, isso não pode acontecer. Olha, Christian, só eu vou me encrencar. O Diego, talvez... Eu quero que você me faça um favor. Eu quero que você vá até a fundação e oriente a Sofia e a Leonor a ficarem de boca fechada. Eu não quero que elas falem nada sobre o que elas fizeram pra nos ajudar, tá bom? Mas, por que isso agora? É porque quando me interrogarem na polícia, eu vou dizer que nem você, nem elas, não sabiam de nada. Olha, eu acho que isso ainda pode complicar mais a nossa situação, Rebeca. Christian, faz o que eu tô mandando, por favor. Boa tarde. Antes de mais nada, eu quero avisar a todos vocês que todos são suspeitos e podem ser presos. Agora, eu posso saber o que que tá acontecendo aqui? Dona Lígia, pode ficar tranquila. Eu, como advogado da família, peço que só responda se achar conveniente. Doutor Wagner, investigador. Se alguém tem que ser preso nessa sala, esse alguém é o meu ex-marido, Lúcio Pimentel. Foi ele que tentou me matar. Foi o Lúcio que me perseguiu, fechou o meu carro na estrada e me jogou no precipício. Bom, senhores, diante de tantas acusações, a única coisa que eu tenho a fazer é chamar o meu advogado. Dos que estão aqui, quem mais sabia que a Lígia tava viva? Eu soube ontem. Minha irmã e meu ex-cunhado não sabiam de nada. Então é melhor os dois saírem. De jeito nenhum, eu vou ficar. Eu também. Dona Solange, localize o meu advogado, Jair Jardim. Manda ele vir pra cá, imediatamente. É isso aí, senhores. O jogo começou. Pai, isso é verdade? Rafael, eu só falo na presença do meu advogado. Dona Leonor, tá tudo bem? A senhora tá precisando de alguma coisa? Não. Tô precisando de notícia, só isso. Notícia de quem? Infelizmente, eu não posso te dizer. Suzy, me faz um favor. Vai na sala da professora Eva. Peça pra aluna Sofia Ivana. Tia do primeiro ano. Eu preciso falar com ela. Peça pra ela subir até aqui. Sim, senhora. Liga, Tia. Liga. Tô na rua pra dançar. Todo mundo pode chegar. O DJ já pegou. Jesse, Jesse, você precisa me ajudar. Eu preciso falar com a Aracy. Nem vem, Santiago. Nem vem que a Aracy tá furiosa com você. Também não é pra menos, né? Feio. Enganou todo mundo aqui, né? Mas tudo que eu fiz foi por amor. Alessia, uma mulher de fibra. Tá me entendendo de fibra. Tapê da vida com você. Vai te perdoar, não. O que é isso que tem aí na sua mão? É um folheto da Finasa. Tô pensando na passada lá mais tarde. Deixa eu ver. Ai, eu conheço. Ah, Tutu, que bonitinho. Diz que nem era assim. Ela foi até a igreja. Ela quer conhecer o verdadeiro padre Floriano. Tudo bem, eu espero. Vou esperar aqui. Ô, Santiago. Olha bem no fundo dos meus olhos. E responde sinceramente. Você não é mesmo o verdadeiro anônimo? Tem certeza? Quem me dera... Quem me dera... Eu tô tendo uma ideia. Eu vou fingir que eu sou esse tal desse anônimo aí. E você... você vai me ajudar, hein? Me ajuda aqui. Me ajuda. Eu vou pensar no seu... Antônio, eu preciso falar a sorte com a minha cliente. Pode ir. Vocês têm todo o direito. Vamos, Lígia. Diego, me acompanhe. Rafael, Amanda, é melhor vocês ficarem aqui. Eu tenho que ajudar a minha mãe. Amanda, é melhor você ficar. Amanda, a Lígia tá mentindo pra todos nós. Eu não fiz nada disso. Eu não acredito mais em você. Assassino! Nunca mais olha pra mim. Sequer fale comigo, entendeu? JJ. Olá, Lúcio. Investigador. Como vai? Será que eu e meu cliente podemos falar em particular? Claro que podem. Mas eu já vou avisando que não adianta nem tentar fugir. Eu mandei cercar todas as saídas dos prédios. Larga de ser petulante. Eu não fiz nada. Eu não vou a lugar nenhum. Que loucura, meu Deus. Você sabia de tudo isso? Não. Fui enganado também. Um brinde ao novo dono da Ecotelecom. Mulher grávida não pode beber, sabia? Ah, não pode? Eu tenho pena dessa criança, viu? Ai, Stefano. Não estraga a surpresa que eu fiz pra você com tanto carinho. Eu hoje tô por aqui, de surpresa. Não, peraí. Não vai me dizer que você não conseguiu comprar Ecotelecom? Ah, não, Stefano. Você já foi melhor, sabia? Pior é que eu também acho. O Lúcio desistiu do negócio, foi isso? Nessas circunstâncias, todos desistimos do negócio, né? Que circunstância, Stefano? Não, fala logo. Você sabe que mulher grávida não pode ficar assim, ansiosa, nervosa. Anda, fala. O que que foi? A Lígia não morreu. E o pior, reapareceu. Atenção, cinco minutos de descanso. Eric e Paula Peixoto, por favor. Quero conversar com vocês. Que cara é essa, Suzy? A dona Leonor quer falar com você. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Mas acho que é uma conversa só de vocês duas. Ai, meu Deus. Eu já vi. E aí? Tá gostando? Uhu. E de mim? Também tá gostando? Assim você me deixa sem graça. Tá bom, vai deixar pra lá. Ó, hoje a noite tem dois. E por que eu mentiria pra minha amiga? Porque se ela achar que eu sou esse tal desse anônimo aí, é capaz que ela dê espaço pra gente viver a nossa louca paixão, o nosso amor? Ah, francamente, Santiago, francamente. O amor é lindo, né? Mas começando com uma mentira, não vai dar certo mesmo. O que é isso, Diego? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sinto muito. Além de tudo, eu sou péssima mentirosa. Fica estampado na minha cara que eu não tô falando a verdade. É uma pena, é uma pena. Justo agora que eu ia ajudar o seu marido Juarez a voltar à atividade, né? Ué? Você tem um emprego pro meu Juarez? Não, não é esse tipo de atividade que eu tô falando. Eu tô falando da atividade de um casal entre quatro paredes do seu reino de minúcias, entendeu? E quem foi que falou que eu e Juarez temos algum problema nessa área de minúcias? O próprio Juarez. Ele me disse que desde que esteve lá na prisão, ele anda assim meio... meio caído, meio... Pra baixo. Ai... Ai, que vergonha, meu Deus do céu. Ai, que vergonha. Intimidade de um casal assim, de laceira. Ai, que vergonha. E você, por acaso, tem... alguma solução pra este... pequeno contratempo? Vamos fazer o seguinte... Você me ajuda, Guaraci, e eu te ajudo com Juarez. Fechado? Falou. E dir-se. Menos do céu! Machucou? Todo mundo já sabe que a Lígia tá viva? Ela teve que aparecer pra impedir a venda da Ecotelecom. E como é que foi a reação das pessoas? Do Lúcio, principalmente? Eu não tenho a menor ideia, Sofia. Foi por isso que eu te chamei aqui. Você tem notícias, Rafael? Não. Ainda não. Sofia, isso não é bom sinal. Espera um pouco, dona Leonor. A Lígia é a única vítima dessa história. Isso você sabe, minha filha. Eu sei. Mas, aos olhos da justiça, ela pode ser incriminada, porque se escondeu todo esse tempo. Se fez passar por uma outra pessoa. É, mas isso não é justo. Um bom advogado é capaz de provar isso, não? É. Eu confio no doutor Wagner. Também... talvez ela não seja presa, né? Talvez... porque tudo que ela fez foi pra se defender, pra resguardar a vida de outras pessoas. E a gente, dona Leonor? A senhora acha que nós também vamos precisar de um bom advogado quando descobrirem que a gente sabia de toda a verdade e não contou nada? Sofia, não vamos antecipar os problemas, pelo amor de Deus. Agora, faz o seguinte, volta pra sua aula antes que a professora Marta suspeite de alguma coisa. Sim, senhora. Obrigada. Casse-se, então... Casse-se, casse-se. Casse-se, casse-se. Casse-se. Casse-se, danse-se. A vida é a música do ar. Casse-se, danse-se. A brancar te faz a crenca... Dany! Saudade Nossa, Chita, que você já tinha voltado para a Suíça Você acha que eu vou voltar para a Suíça sem me despedir de você? Não sei, né? Dizem que é chique sair a francesa sem se despedir de ninguém Você acha que eu ia conseguir ficar longe dos Celestes? Ah, falando nisso, me prepara um Nem pensar, Dani O médico disse que de hoje em diante você precisa prestar mais atenção naquilo que come Ela está com diabetes, Celeste Eu nunca mais vou poder comer nada que eu gosto? Oh, filha, nunca mais é muito tempo Depois que você começar o tratamento, acho que a sua dieta pode ser um pouquinho menos rigorosa Ai, Dani, não tem problema Ó, vem cá A gente faz assim Você me dá uma lista de tudo que você pode comer Aí eu vou inventar um lanche bem grande Batizar com seu nome, o que você acha? Olha só Bom, eu tenho que dar aula Você dá uma olhadinha na Daniela pra mim, Celeste, por favor? Dou sim, Eva, só um minutinho Ó, tá tudo certo, acho que não tá faltando nada, não Só você mesmo, Celeste, obrigada, viu? Até já, filha Oi, tudo bom? Tudo bem? Celeste, será que a gente podia conversar um pouquinho? Ai, Landelon A gente nem começou a namorar, você já quer discutir a relação? É que, na verdade, é um assunto muito importante que eu tinha que conversar com você Na verdade, é um assunto sobre o nosso namoro Eu nem sei como dizer isso É que, na verdade, o buraco é um pouco mais embaixo, sabe, Celeste? Que buraco você tá falando, Landelon? Celeste, olha a menina Ai, de novo, Landelon A Eva acabou de pedir isso Tá, 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 depois a gente conversa, então Depois A gente conversa? Depois que você permitir que eu tenha um ajudante lá na cantina Sabe por quê, Landelon? Porque senão eu vou ficar tão cansado, mas tão cansada Que eu não vou conseguir nem namorar Mas como é que você quer que eu te namore, Celeste? Se eu... Se eu... Eu sou... Eu... Fica tranquilo, Lúcio Quem tem que dar explicação à justiça é a Lígia, e não você A Lígia tá me acusando de ter provocado o acidente que ela sofreu E foi você? Na hora do acidente, eu estava almoçando com empresários no restaurante Que empresários são esses? Amigos do Stefano Stefano Leone Eu sei muito bem que é esse Stefano Leone E sei muito bem que nenhum juiz vai aceitar o nome dele como álibi Há fortes indícios que esse sujeito tem ligações com a máfia Onde é que você tá querendo chegar, JJ? Vamos direto ao assunto Lúcio Pra eu te defender, eu preciso saber a verdade, toda a verdade Você tentou matar a sua mulher? Passa comigo Revolva até o chão, médico Oh, calor Será que eu tô sonhando ou eu tô acordada? Ai, ai, ai Definitivamente eu tô sonhando Oi É... A Sofia tá por aí? Sofia? A Sofia tá por aí Tá por ali Opa Sofia Deixa pra lá, tô aqui Eu tô aqui na sua frente, hein? Oxelio, eu preciso muito falar com a Sofia E se der, com a dona Leonor também É Tô vendo que não vai sobrar um pedacinho pra mim, né? Então vem comigo A Sofia tá na aula, eu te levo lá na sala da dona Leonor Tá Vem comigo Vem Ai Ei Está surdo? Pegou 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 Um bondido Funk Axé Pegou 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 Geral Agora o chão vai balançar Todo mundo sai da frente Sou rainha do Axé Sou funkeira, chapa quente Tô chegando na parada Pra mostrar como é que é Nosso bonde tá liberado Pra quem tem samba no pé Agora vem comigo que eu vou te mostrar A nova onda que é o hit do verão Se não é proibido, vou misturar A chela da Bahia com o funk da furacão Dança comigo Rebola até o chão Mexe comigo Bate na palma da mão Dança comigo Rebola aqui, rebola pai Mexe comigo Ai, 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 ai O nosso bonde é sem neurose E bate na palma da mão Rebola aqui, rebola pai Mexe, mexe, manha pai É, 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 é Pegou Pegou Geral É Opa Dança comigo Rebola até o chão Mexe comigo Bate na palma da mão Dança comigo Rebola aqui, rebola pai Mexe comigo Ai, 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 ai Bem, se bem que de você A gente pode esperar tudo, né Oi, Stefan Oi Essa criança aqui É minha independência financeira Você não percebeu não Que ela vai resolver Todos os meus problemas? E você não sabe Que a compra da Eco Telecom Resolveria todos os meus? Quer dizer que a Lígia A empresa está mesmo viva? Tá E ela é contra a venda da empresa E pior, agora está acusando o Lúcio De tentativa de assassinato Tá aí Não te falei? Bem que eu desconfiava, Stefano Por enquanto ele é só suspeito Tá E se o Lúcio for preso Com quem vai ficar o dinheiro da Eco Telecom? Com os outros donos da empresa Já que é assim Onde você vai? Só me resta dar apoio Pro pai do meu filho, né, Stefano? Olha aqui Se você não acredita em mim Não precisa me defender Eu arranjo outro advogado É mais simples do que isso, Lúcio Basta você dizer a verdade Eu estou falando a verdade Eu espero que sim Olha, até hoje eu não perdi nenhuma causa Espero que essa não seja a primeira Você sabe que meu preço é alto Dinheiro não é problema Contanto que a justiça seja feita Você está confiante E eu gosto disso, Lúcio Eu tenho os meus motivos Quem não deve, não teme Pronto, Dani Um sanduíche natural no pão integral E um suco de laranja com melão Tá uma delícia, viu? Me assiste, Celeste Deve estar uma delícia mesmo Ah, é, quase que eu me esqueço Eu tenho uma surpresa pra você Ah, que beleza Um presente Adoro presente, Dani Mas peraí Não é Natal e também não é meu aniversário E daí? Eu fui com a minha mãe no shopping Ela comprou pra mim O Sedatins Frizz, não Aí eu vi o Sedatins comprido chique E achei a sua cara Que beleza, Dani Tá muito chique isso Deixa eu ver Que delícia Adorei, Dani Obrigada mesmo Olha Você vai ver como é que seus cabelos vão ficar Sedatins é tudo Que máximo, Dani Que máximo, Dani Aqui, ó Sedatins comprido chique Estilo pros seus cabelos longo e solto Igual as celebridades da TV Pra você conquistar a fã sem ao menos ter gravado uma novela sequer Gente, pronto Vou virar a escrita de novela Quer dizer que eu passei de vítima culpada num piscar de olhos Sim, mas nem sempre um crime justifica o outro, não é? Minha mãe só se escondeu e fingiu ser outra pessoa porque ela tinha medo de morrer, doutor Veja bem, Diego, olha só, eu não tô acusando ninguém Mas esse caso vai chamar a atenção de todo mundo Inclusive da mídia Eu já esperava por isso Afinal de contas, não é todo dia que uma pessoa da alta sociedade reaparece depois de morta Todos os envolvidos nesse caso vão ter que prestar contas à justiça Além da Rebeca, quem mais sabia dessa história? Mais ninguém, doutor Wagner Você tem certeza, Diego? Mais ninguém mesmo? Bom investigador Nós estamos liberados? Na verdade, sim Nenhum de vocês dois está ligado diretamente ao caso Bem, o que vai acontecer com a Lígia e com o meu pai? Provavelmente uma troca de acusações e uma boa briga no tribunal De um lado, a Lígia vai responder por falsidade ideológica E de outro, o Lúcio vai tentar provar que não teve nada a ver com o acidente que ela sofreu Ainda bem que os dois têm bons advogados É verdade Com licença E aí mãe, esse arranco vai sair ou não vai? Se alguém estivesse me ajudando, ia ser bem mais rápido A gente se ajuda a comer, tia Dins Oi, oi, oi Ai, desculpe o atraso, disse Você quer que eu te ajude? Não, não quero ajuda não Eu quero saber como é que foi lá na igreja Ah, mas eu rezei Eu rezei tanto Que eu tô com cãibra não só no joelho como na língua também E me fala, você conheceu o verdadeiro padre Floriano? Conheci, ai um santo homem Nem chega aos pés daquele safado do Santiago E por falar em Santiago, ele passou por aqui É, já despencou Hum, tarde demais Detesto ser feita de trouxa Quem que ele pensa que ele é? Eu acho que ele é o verdadeiro anônimo E tá caidinho Completamente caidinho por você Ai, ai, ai Ah, obrigado, chega Definitivamente eu tô sonhando Tá bom Com licença, dona Toda a Cristian Entra, senta e fica à vontade, por favor Como vai você? Tudo bem Me diga Tem alguma notícia pra mim? Desculpa te desapontar Mas na verdade eu Eu vim te fazer um pedido Tudo bem, então O que é? Se alguém perguntar A senhora precisa dizer que não sabia do plano E nem que a Lígia estava viva Por que isso, Cristian? É que a Rebeca vai assumir tudo Eu vou pedir pra Sofia a mesma coisa, dona Não adianta um monte de gente presa E o Lúcio por aí aprontando Olha, Cristian Eu não costumo mentir E não será essa a primeira vez Sofia? Tudo bem com você? Tudo? Rafael, e com você? Você já soube de tudo? Sofia? Me fala a verdade Já, Rafael Eu já soube de tudo o que aconteceu Você sabia que a Lígia estava viva? Você sabia que ela se passava por aquela cantora lá do glã Da Ana Fleck? Ai, Sofia Você pode ser presa Calma, mãe Isso aí é o terceiro copo que você deixa cair Ai, tô nervosa, meu filho Olha, eu quero combinar uma coisa com você Aconteça o que acontecer comigo Você vai continuar tocando o glã aqui pra mim normalmente Claro, mãe Mas O que que foi? Você se meteu em alguma outra confusão, dona Rebeca? Mais ou menos O que que aconteceu? Rebeca Eu preciso que você me acompanhe até a delegacia Mãe? Filha Ai, filha Quanto tempo eu esperei por esse abraço Achei que eu nunca mais fosse ganhar um desses Desculpe, filha, não ter te contado antes Mãe, o importante é que você tá aqui agora Eu nunca mais vou deixar você ir pra longe de mim E eu nunca mais vou ficar longe de você, minha filha Eu prometo, nunca mais Mãe, o Antônio disse que Todo mundo que sabia da verdade Inclusive você Pode ir pra cadeia Não, filha Eu antes vou provar que Que o Lúcio tentou me assassinar Me deixa sozinha, mãe Eu nunca vou te deixar sozinha, filha Fica tranquila O doutor Wagner Ele vai nos defender Quem mais sabia Que você tava viva Isso não é justo Você mentiu pra mim Eu não menti, Rafael Você devia ter me contado Eu escondi a verdade São duas coisas completamente diferentes Você devia ter me contado a verdade Rafael Eu não podia ter falado a verdade Porque a Lígia me pediu Eu não contei isso pra ninguém Só que agora A Lígia tá sendo acusada de falsidade ideológica E você pode ser acusada como cumpre Você tá entendendo? Ai, Rafael A sua avó já tinha me falado sobre isso A minha avó Ai, meu são, Nicolau Eu e minha língua grande A minha avó sabia disso? Foi ela que te contou? Não Eu descobri sozinha Muito antes dela Depois, com o tempo A Lígia me contou exatamente Tudo o que tava acontecendo E eu posso saber o que que estava acontecendo exatamente? Ah, não, Rafael Eu já falei demais por hoje Sofia, eu tô com saudade daquela mulher que confiava em mim Rafael Se coloque no meu lugar A Lígia me pediu segredo Da mesma maneira como você me pediu segredo Quando você me contou os seus problemas Então foi por isso que você se aproximou de mim Pra ajudar a Lígia Sofia A Lígia Precisava de umas informações E por coincidência Você tinha me ligado Mas olha, Rafael Não foi nada premeditado Não precisa dizer mais nada, não, Sofia Rafael, deixa eu te explicar Eu já entendi Não precisa falar Onde é que você vai? Eu vou procurar minha avó E acho melhor você procurar um bom advogado Então foi por isso Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti